O Banco Mundial revisou mais uma vez a projeção de expansão econômica na América Latina e no Caribe para 2021. A estimativa passou de 5,2% para 6,3%, mas o número ainda está abaixo dos 6,7% de 2020. O relatório semestral do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe indica que as previsões de crescimento para 2022 são baixas. A fraca recuperação, somada às baixas taxas de crescimento, sugerem a existência de problemas estruturais internos na região, explicou o banco. A avaliação é que, se esses fatores estruturais não forem abordados, é provável que o crescimento anêmico continue e seja insuficiente para avançar na luta contra a pobreza e aliviar as tensões sociais. O Banco Mundial pede reformas urgentes para superar a crise da Covid-19 e evitar outra década perdida.